Mesmo com os riscos de contaminação por coronavírus e a proibição de funcionamento das feiras livres, muitos trabalhadores montaram suas bancas no domingo. Eu vim porque eu tenho que alimentar minha família, né? Eu corro todo dia atrás do dinheiro. Sou um trabalhador, trabalho desde meus 12 anos de idade. Nasci criado nas feiras trabalhando desde pequena. Esta cuidadora de idosos mostra indignação. Se tiver uma feira, tiver uma banca, eu vou. Porque o feirante, ele precisa infinitamente do comprador, do consumidor. O feirante tem família, minha gente. Segundo ela, existem muitas outras coisas que deveriam parar, mas não param e considera a medida injusta. O pior é andar de ônibus, gente. Andar de ônibus é um horror. Quero ver vocês falar para o dono da empresa de transporte coletivo, pôr gente sentada de máscara e limpo. Não tem jeito, eles não obedecem, não respeitam governo, não respeitam juízes, não respeitam ninguém. Essa aqui é a feira da Vila União. E quem conhece de feira e conhece bem o setor aqui, sabe que hoje não se tem nem 30% dos feirantes, dos trabalhadores que costumam vir trabalhar. A gente vê aqui no chão, só mesmo o que ficou de uma banca de alfaces que tinha aqui, de uma banca de folhas, porque muitos vieram com menos mercadoria e até foram embora bem mais cedo. Muitos deles contaram à nossa equipe que preferem correr o risco de virem para a feira e vender um pouco para tentar salvar a mercadoria que muitas vezes é perecível, como frutas e verduras, a pagar a multa. Então eles estão agora fazendo conta para tentar descobrir o que é menos ruim no tempo de pandemia. Porque além de se preocupar com o coronavírus e tomar todas as precauções da saúde, como distanciamento, álcool nas mãos, higienizar bastante e usar a máscara, agora também eles têm que se preocupar em como vão sustentar a família. Um decreto ele tem que dar o tempo, porque todo mundo que tem mercadoria que não é perecível, né? No meu caso é perecível e verdura também é. Quando o decreto veio, ele foi amanhã, todo mundo fecha. Eu compro banana há 3, 5 dias atrás, então o meu estoque ele está lá. Então a banana já está em processo de maduramento. Então eu tenho que passar para frente. Esta feirante que prefere não se identificar, também conta que não pode parar, pois não conseguiu o auxílio e que se vê desamparada. Só coloca rega para a gente, mas perguntar a gente se está precisando, ninguém pergunta. Quem não arriscou a montar as bancas nas feiras, tentou trabalhar nas calçadas mesmo. Como podemos ver neste vídeo gravado no setor Veracruz em Aparecida de Goiânia, enviado por uma telespectadora. Este outro flagrante mostra outra feira. Esta não é de hortifruti, é a feira conhecida como Feira da Marreta. A quantidade de pessoas aglomeradas impressiona. Nesta outra feira, no setor dos funcionários, o movimento parecia normal. Ela não é de por causa do problema. Não é de por causa do problema.